Fala, galera! Beleza? O Wellington aqui. Henrique aqui na área. Moranguinho do Nordeste. Pessoal, a gente teve uma ideia que o Henrique tava aqui pensando numa ideia, numa... Uma forma de ele bolar... Uma forma de... Uma trollagem aí. De trolar o Thiago e a Thaís. E a gente conseguiu bolar uma, né, Henrique? Então, e é boa. Você acha que vai dar certo, velho? Vai, rapaz. Vai, do céu. Galera, a gente tá pensando em começar uma discussão e a gente acabar brigando e virar aquele reboliço e o pau-tourá. E ver qual que vai ser a reação dos dois. Se o Thiago vai vir separar, se o Thiago vai deixar nós... Se matar. Se matar. Se a Thaís vai entrar em desespero, se ela não vai. Só pra gente ver a reação deles. E aí, Henrique? Aí dá bom? Você acha que vai dar certo? Rapaz, do céu. Rapaz, mas a gente tem que fazer um negócio, tipo... Bem bruto mesmo pra passar... Eles acharem que realmente é de verdade. Henrique, ó. Eu pensei em a gente fazer assim. Pra gente começar. A gente desce lá. Eles estão ali embaixo. Eles estão ali embaixo ali. Eu acho que eles... Acabou de comer. Não sei o que eles estavam fazendo ali embaixo. Já já vão subir pra dormir. Então eu pensei assim, Henrique. A gente desce. Por exemplo, você entra no banheiro. Aí eu começo a reclamar. Ah, Henrique. Sai do banheiro. Eu quero ir no banheiro. Tá demorando muito, muito. Aí você pega e fala. Não, espera. Minha vez. E tal. Que pressa é essa? Que pressa é? Aí eu começo a me exaltar. Bater na porta. Não, pode sair. Eu tenho que usar o banheiro. Não sei o que. E a gente começar a discussão assim. E vai indo, ainda. E a gente vendo o que vai dar. E aí, no final, a gente vai fazer o negócio ferver. E ver a reação deles. Então bora lá? É bom, velho. Então bora lá. Pessoal, eles estão lá embaixo. A gente vai descer. Vou tentar posicionar a câmera num cantinho ali. Que eles não veem a câmera posicionada. Vamos lá ver qual que é a reação deles. Deixa o resto com nós, né? Bora. Véi, será que eles vão ficar assustados, velho? Será que eles vão acreditar? Ele não quer que ninguém brigue não, né? Eles não querem que brigue, né? Essa é uma surpresa, né? Vai simular uma briga aqui, pessoal. E ele não sabe o que a gente tá bolando, então? Não sabe. A gente vai simular uma briga aqui, mas a gente vai chegar mais perto da realidade aqui pra eles acreditarem mesmo. Vamos descer a madeira aí. Bora lá, bora lá. Descer. Eles estão lá embaixo. Tá frio, velho. Tá frio, velho. Tá frio pra caramba. Tá caramba, velho. Tô morrendo de frio, cara. Pô. Oi. Você escutou? O que foi isso aí, cara? Tem bicho no meio dessa bananeira aí, cara. Rapaz. Que susto, velho. Sai daqui de repente, Edu. Você viu? Bora lá, velho. Henrique, faz o seguinte, ó. Você já entra no banheiro ali. Quando a gente estiver chegando, você entra no banheiro. Aí eu vou lá, vou dar umas batidas na porta do banheiro lá. E depois você sai do banheiro bravo. Ué, aqui você fica batendo na porta e não sei o quê. É que é a minha vez, tá? Você já entra ali. Deixa eu começar aqui já. Já estão indo ali. Oi, deixa eu ir primeiro no banheiro? Não, não. Já estou aqui na frente. Não, deixa eu ir primeiro, cara. Não, já estou aqui na frente. Não, era a minha vez, velho. Você está fazendo na frente só para o banheiro entrar. Que nada, homem. Que nada. Solta, solta, solta. Deixa eu entrar aí. Solta isso aí, Raul. Deixa eu ir primeiro, velho. Rapaz. 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 Uma vez dos outros. Não pode esperar não, amor? Precisa ficar gritando desse jeito? Parece louco. Pô, a gente está foda, velho. Está me provocando, velho. Desde onde já está com graça com isso aí? Desde onde já? Para que fazer esse griteiro? Não, eu estava descendo do lado de cima. Eu falei que eu ia no banheiro. Ele passou correndo na minha frente. Eu fui entrar ali, puxou a porta. Quase apertou a minha mão. Ai, vai brigar para a gente. Só para entrar na minha frente, fazer graça. Vocês é criança para casa? Não é, mas desde ontem ele está com um picuinho para o meu lado. Deixa eu ir. Mas ele está apertado, velho. Não está apertado não. Ele foi fazer graça ali. Não é não, engraçadinho? Tem dois banheiros aqui. Vocês devem ficar muito engraçado. Está abriendo cor da boca? Nossa, quem que é essa toalha? Você está limpando a mão de tomate. Onde que eu tomei a coberta para dormir também? Queria deixar o sem coberta, furgado. Ué, essa toalha é sua? É, por quê? Ele limpou a mão de tomate dela. Vai, que anda, velho. Eu estou apurado. Mas não bota, Hélito. Homem, fica aí na sua, mas senão não se vai me concentrar aqui não, pô. Vai se concentrar? Essa do caralho é essa? Vai morrer? Ele está me dando? Vai, eu quero ir no banheiro. Eu quero ir no banheiro. Homem, deixa que você vai quebrar a porta, caralho. Mas não bota em cima, velho. Para de implicar também. Tem outro banheiro. Não, ele fez de propósito. Ele entrou aqui só porque eu ia entrar. Tá, então vai no outro. Por que ele não foi? Eu falei, ok, aí. Foi no banheiro, estou apurado. Ele passou a comer na minha frente e entrou ali no banheiro. Se você estivesse tão apurado assim, você tinha ido no outro banheiro. Barulho o caralho, o garoto não fica nem em paz lá dentro do banheiro. O que praça da porra é essa, duro? Tá? Você é doido? Fica com graça. Então vai lá, vai lá, vai lá. Não vou, mas também não quero mais. Agora você vai no tempo. Não vou. Vai machucar. Não, não vai machucar. Vai machucar. Você não queria ir lá, tia. Ei, ei. Você não queria ir? Para, para. Ei. Você não queria ir? Vai. Você é louco? Vamos solto. Olha lá, o banheiro não. Vai, o que que é? Ele acha que ele é para ficar me pegando assim, enrelando a mão em mim. Cala a boca. Calando a mão em mim. A pessoa está lá no banheiro, você derrubou a porta, caramba. Pô, pô, tem dois banheiros aqui, caramba. Eu fiz de graça, fiz de propósito. De graça. Mas agora, por que você não foi no banheiro? Porque agora eu também não quero mais isso, sabe não? Ah, então. Você está com brincadeira desse jeito então. Propósito. Eu falei que foi no banheiro, você passou a correr na minha frente. Só para poder entrar no banheiro. Eu vim na frente, eu vim na frente. Vocês devem ser igual criança, parece moleque. Você viu o que ele fez, tá? Não vai ficar assim não, tá? Não vai ficar assim não. Não vai ficar assim não. Quando você pôr lá para o banheiro, você vai ver. Fica quieto, para de discutir também. Não escutei não. Se você bater na porta na hora que eu estiver no banheiro, vai ter problema para o seu lado, tá? Tem problema? Tá chegando vocês dois, caramba, chega, chega. A cara coloca para dentro lá. Chega, chega, acabou. É que começa, velho. Não deixa meu cara... Desde onde você está com gracinha, né? Desde onde, cara? Desde onde? Rapaz... Como eu estaria lá querendo puxa-puxa na minha coberta lá. Mas repara... Usou a minha toalha ainda, deixou a sua sequinha e usou a minha. Minha está tudo enxergada, tudo tem toalha para não secar, do lado. E aí eu vou molhar a minha? Aí, tá vendo? Tá bom, chega, velho. Por causa de toalha, por causa de tomar banho, por causa de coberta. Desde onde, cara? Desde onde? O cara não pode nem ficar lá sentado no trono um pouquinho, que aí fica lá... Por que você não foi lá em cima? Você só desceu aqui porque você... Calem-se, calem-se, que vocês me deixam louca! Não, calem-se, não. O que é que está errado? Você fica discutindo igual criança. O que é que tem igual criança? Tá aqui pra que você foi só para homem? Tá aqui deixado. Ah, tinha deixado? Ah, isso aí, ó, meu povo. Tá querendo brigar. Tá querendo brigar. É que começa, velho. Chega, chega, vai. O que é que você está fazendo também? Põendo lei na fogueira? Para de graça, velho. É que ele vai lá pro banheiro. Ele não fez questão pra mim sair, ó. Eu quero ver se tem a mão lá na porta. Eu quero ver se tem a mão lá na porta. Então vai lá, moça, vai lá. Tá, quero ver. Vai lá, pô, vai lá. Ó, tira a mão de mim, velho. Tira a mão de mim. De novo, cara. De novo. Ah, eu vou bater com vocês dois. Eu vou bater com vocês dois. Ué, tu vai pra cima. Vai, vai pra cima. Vai pra lá. Que foi nessa neta? Senta aí agora, senta aí. Senta aí agora que ela vai conversar. Senta aqui. Senta aqui agora. Calma, calma, calma. Senta aqui. Parece de outra. Calma, calma. Rapaz, tô trolando na você que ele ia acreditar, tá? Cê é doido numa bigarra, rapaz. Cê é maluca, hein? Pô, precisa entrar nós dois no banheiro, rapaz. Cê tá trolando? Nossa, sem graça, pô. Aí Henrique, eu falei que você ia conseguir. Ó a carona de taxa. Ó a carona de taxa. Não, é assim mesmo. Mas a próxima vez vocês te matam também, Henrique. É, eu vou entrar no meio e vou jogar bongo nos seis na próxima. Rapaz, achei que cê tava falando sério, pô, por causa de banheiro. Eles vivem com essas gracinhas, umas criancinhas. Essas gracinhas não, essas gracinhas não. Mas eu preciso ficar assim mesmo. Cê estava brincando, pô. Não, é trollagem, cara. É só pra você acreditar. Cês acreditam mesmo, né? Ai, ué. Cê viu, né? Falei aí que nós ia fazer um negócio sério mesmo, parecendo de verdade. Olha aí, ó. Nossa, cheguei e tá cansado. Cheguei e tá cansado. Pô, tem dois banheiros na casa. Cê acha que nós ia brigar por causa de banheiro? Foi bom também pra nós dois. Agora vamos brigar, então, pô. Não, eu tô fora. O outro falava, não deixou nem ficar sentado no trono. Eu falei, ué. É o trono ainda, não. O cara senta lá e fica lá à vontade, ó. Não, tá doido. Se o Henrique for no banheiro primeiro que eu, eu não entro mais no banheiro, não. Só no outro dia. Só no outro dia. Ele acaba com o banheiro, ele acaba com o banheiro. É uma coisa de você ir, ninguém aqui entrar. É a história do caralho. Cês dois ia ser bozo. Caramba. Galera, mas é isso aí. Cê viu, né? Não foi o Henrique, né? Falou que não ia fazer o negócio mesmo, parecia de verdade. É o negócio sério, velho. O negócio sério. Eu tava chorando já. Ah, tá. Tava chorando sim. Eu falei que é bem o Henrique. Eu ia jogar aqui pra cima da mesa que o negócio fica feio. Eu ia apoiar o seis de castigo aqui. É por causa de castigo. Mas é isso aí, pessoal. O negócio foi top. Deu certo. Eles acreditaram, né, Henrique? Conseguimos trollar os homens. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito sem graça. Quase choro. Eu tava comendo um tomate de boa ali. Você me atrapalhou. Quase choro. Espero que vocês tenham gostado da trollagem. Se vocês quiserem mais trollagem que o Henrique faz aí, manda lá no meu Instagram lá. Ideia de trollagem que a gente trola. Qualquer tipo de trollagem lá. Só manda a ideia lá que a gente tá aqui pra isso, tá? Ele gosta de trollar, tá a nossa vez de trollar eles. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa, deixa muito like. Se inscreve no canal. Pega mais pesado. Quando você faz com a gente, rapaz, você é doido? Cara, esses dois tá ferrados. É isso aí. Valeu. Fui. Fui. Fui.